Hello Prey! Hoje é dia de resenha por aqui e vou contar para vocês tudo sobre este creme 2 em 1 mais lisos da Scala. Bom gente então vamos começar explicando por que ele é 2 em 1. Logo aqui na frente da embalagem já vem especificando que ele é um produto 2 em 1 porque ele pode tanto ser usado diariamente nas suas lavagens como condicionador ou máscara de tratamento e também como creme de pentear, isso mesmo, para você modelar o seu cabelo depois da lavagem. A linha mais lisos da Scala é enriquecido com vitamina E, depantenol, proteína do arroz, amido de milho e aminoácidos. E aí você me pergunta, tá mas que que isso vai servir para o meu cabelo? Então vamos lá! A proteína do arroz ele dá brilho natural aos fios que estão opacos e sem vida. Já o amido de milho ele dá força e reconstrução para a fibra capilar. Já os aminoácidos ele dá força, resistência e resgate da flexibilidade dos fios favorecendo a reparação da fibra capilar dia após dia. Resumidamente tudo isso forma uma película protetora ao redor dos fios, deixando-os com menos volume e mais lisos. O creme Scala Mais Liso ele é 100% vegano, sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato, sem silicone e sem óleo mineral. Além de ser liberado, co-wash e serve tanto para cabelos lisos naturais ou alisados. Agora que vocês já conhecem mais detalhes sobre a linha Scala Mais Liso, vou contar para vocês o que foi que eu achei. Bom, gente, os produtos da Scala são conhecidos normalmente por ter esse tamanho, né? Este fotão de um quilo tem muito produto para a gente, com precinho bem acessível. Porém, ele é daquele tipo de produto, de máscara, de creme bem rala, bem líquida e é daqueles que se você virar, gente, ó, ele já cai facilmente. Então não é tão consistente para você fazer aquele tipo de tratamento de choque bem potente, sabe? A marca sugere três formas de uso do creme mais liso da Scala. Primeiro, você pode usar como substituição do seu condicionador. Segundo, você pode fazer um tratamento, né? Uma hidratação nos fios, deixando agir de 3 a 15 minutos ou usando como creme de pentear. Dentre essas três formas de uso, eu usei somente na substituição do condicionador e como creme de tratamento. Quando eu usei o produto como máscara de tratamento, gente, eu senti que ele demorou um pouco ali para enluvar nos fios. Geralmente, quando você passa o shampoo e aplica a máscara, rapidamente a máscara já enluva ali no cabelo, já entra ali nos fios e você já sente a maciez ali no momento que você vai fazendo a hidratação no fio. Com essa máscara aqui, né? Esse creme da Scala Mais Liso, eu senti que demorou um pouco mais. Então, além de ter que aplicar o produto, fazer a massagem, ainda tive que colocar na touca para ele poder ir agindo e depois dos 15 minutos que eu fui enxaguar, aí sim eu senti a maciez nos fios. Depois disso, sequei para poder ver o resultado e, de fato, ficou assim um cabelo macio, um cabelo alinhado, um cabelo bonito, gostoso de tocar, né? Com cheirinho gostoso, porém, ainda ficou ali com o frizz, sendo que isso é uma das coisas que a marca promete que é o antifreeze. Já como condicionador, não deu muito certo no meu cabelo, por quê? Não sei se foi porque eu troquei o shampoo, né? Do dia que eu fiz a hidratação e o dia que eu usei ele como condicionador, não deu muito certo, não bateu muito, o cabelo não ficou bom, também não sei se é porque eu não deixei tanto tempo, né? Que geralmente quando você usa como condicionador, eu geralmente deixo mais ou menos uns dois minutos e aplico somente, né? Do comprimento das pontas. E o resultado não foi muito bom, o cabelo não ficou ali tão gostoso, tão macio, ficou um acabamento meio estranho nos fios e eu não curti muito essa forma de uso. No geral, gente, ele é um produto muito bom, até porque ele vem muito produto no pote, né? Ele tem um quilo de produto, tem um preço super acessível, tem vitamina, tem proteínas, é liberado, ele deixa o cabelo macio, né? Dependendo de como que você usa, porém, ele deixa ali um pouquinho de frizz e dependendo do shampoo que você usar, não vai dar muito certo no seu cabelo e não vai dar um acabamento muito bonito. Então, assim, no geral, pra você usar ali no dia a dia, pra quebrar um galho, fazer uma hidrataçãozinha rápida, vale super a pena. Agora, se você tá procurando um produto, né? Que vai te dar aquela hidratação profunda, que você sente aquela máscara concentrada, gostosa, aí ele vai ficar devendo um pouco. Gente, quando eu falo pra vocês que é muito produto por um preço acessível, é porque eu paguei, gente, somente R$ 5,80 neste pote de um quilo. E esse valor, gente, geralmente você não paga nem em um condicionador de 300ml. E como vocês podem ver, gente, meu cabelo, ele é bem fininho e é pouco. Então, esse pote aqui, gente, vai durar horrores, vai durar muito. Então, dá-lhe hidratação, dá-lhe bastante olhinho pra dar uma potencializada aqui nesse creme. Então, é isso, gente. Essa foi a resenha cabelística de hoje. Coloca aqui nos comentários se você já usou esse creme Marcos Best Cala, se você gostou, se você não gostou. Me conte tudo aqui que eu quero saber. E se você tem aquela amiga que também tem o cabelo liso, compartilha essa dica, porque dica boa é dica compartilhada. Se você é novinho por aqui, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber notificação sempre que eu vou falar um vídeo novo por aqui, beleza? Ah, e também vai aparecer minhas redes sociais aqui embaixo e me segue lá pra você ver conteúdos todos os dias das minhas redes sociais. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau! Tchau!